O Benfica garantiu ontem a qualificação pós-quares-final da Taça de Portugal após bater o Sporting Braga num grande jogo e hoje temos aqui muitas novidades para se falar sobre futebol, mercado e modalidades. Portanto, fica atento. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Pinas da Benfica, um canal que ocorre no passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. No Estelho da Luz, o Benfica qualificou-se pós-quares-final da Taça de Portugal ao vencer por 3-2 na recepção ao Sporting Braga num jogo grande dos oitais final da prova. Num grande jogo de futebol, Rafa Silva aos 42 minutos, Artur Cabral aos 44 minutos e Auxans aos 70 minutos marcaram pelo Benfica, recordista de troféus nesta competição com 26 conquistas. Já pelo Braga, Rodrigo Salazar bisou na partida aos 7h48. O grande destaque deste jogo acabou por ser o surpreendente Artur Cabral que acabou por fazer o melhor jogo pelo Benfica, marcou um golo e ainda fez uma assistência de calcanhar para o golo da vitória. Esteve em grande. Foi um grande jogo e o Benfica está a viver o seu melhor momento da época. Soma a 6ª vitória consecutiva. Esperemos, obviamente, que este momento dure até ao final da época e que permita conquistar muitos títulos. Entretanto, os 8º de final da Taça de Portugal ficam fechados hoje com os dois últimos jogos dos 8º e o sorteio dos 4º de final será já na 2ª-feira, dia 15 de janeiro, na Cidade do Futebol. Nesta altura temos já 6 equipas apuradas para os 4º de final. Benfica, Sporting, Porto, União de Leiria, Gil Vicente e Vizela. Mas falta ainda conhecer os resultados dos embates de hoje, Santa Clara Nacional e Vitória Penafiel. Seguimos agora para algumas novidades, até porque surgiram muitas notícias nas últimas horas de mercado. Ao que tudo indica, o Benfica já conseguiu chegar a um acordo com o Leandro Barreiro, que está em final de contrato com os alemães do Mendes para reforçar o Clube da Luz na próxima temporada e ele vai assinar pelas águias por 5 temporadas. Rui Costa viu uma oportunidade de reforçar o meio-campo do plantel de Roger Schmidt e o negócio desenvolveu-se muito rápido, com ambas as partes muito interessadas no acordo. Importante referir que há muito que a Sada Encarnada tem este jogador sinalizado e o fato de poder contratá-lo a custo zero representa aqui uma excelente oportunidade de negócio. Leandro Barreiro Internacional dos Hamburguês conta já com 56 jogos por esta seleção e fez toda a carreira enquanto profissional nos alemães do Mendes. O médio de 24 anos joga na equipa principal do conjunto germânico desde a temporada 2019-2020, tendo uma longa experiência no futebol alemão. Nesta temporada, Leandro Barreiro alinhou em 16 partidas, 1409 minutos putados, onde somou 2 golos marcados. Na época passada já tinha realizado 34 jogos, apontando 4 golos e ainda 4 assistências. Leandro Barreiro é um jovem médio boxe do boxe, que é forte num momento ofensivo, onde aposta bastante em passos progressivos, mas também consegue garantir presença numa linha mais avançada, seja na escada à zona frontal ou com movimentos na profundidade entre a linha defensiva. É um médio de 24 anos bastante intenso, com um bom raio de ação com ou sem bola, garantindo uma boa pressão a recuperar o esférico. É um jogador diferente do que temos no Pantel, um médio que se assemelha mais àquilo que o Roger Schmidt deseja, a alguém capaz de ser forte tanto na defesa como no ataque. E, além disso, a escada deste médio no mercado de verão pode ser vista como uma forma de precaver o final de contato chiquinho. Já vamos falar um pouco mais sobre ele, que tem sido o elemento menos utilizado por Schmidt no meio-campo nesta temporada. Vem também dar uma maior profundidade no Pantel e, sendo que há uma contratação a custo zero, acarreta pouco risco. Parece-me, sem dúvida, uma boa escolha. Martin Goretzky, presidente do Estudianta, em contexto de conversa com os jornalistas argentinos sobre o regresso ao clube do médio Enzo Pérez, ex-Beifica. Também falou da transferência de Benjamin Rolliser para o Beifica, que tem 23 anos, que os encarnados garantiram por 9 milhões de euros. Ainda há dúvida se os jogadores chegam já ou apenas no verão. E o tema parece ainda não estar fechado, e isso percebe-se nas declarações do dirigente argentino. Estamos em conversações, não chegámos ainda a uma conclusão, mas a ideia é que ele fique até 30 de junho, disse o dirigente argentino, citado pelo El Gráfico. Inicialmente, o desejo do Beifica até passava pela chegada do jogador só no verão, mas a saída iminente de Guedes, que deve deixar as águias para ingressar nos espanhóis do Vila Real, abre espaço ao ingresso do novo jogador no Pantel. A Sinrolizer pode juntar-se já ao Pantel de Roger Schmidt para não enfraquecer o grupo em termos de opções. Em 2023, este jovem extremo marcou 12 golos e fez 7 assistências em 57 jogos pelos estudiantes. Os próximos dias vão acabar por ser decisivos para se perceber qual é que vai ser a decisão final sobre o futuro do Rollizer. A chegada já ou no verão. Há negociações em andamento nesta altura, e eu pessoalmente preferia a chegada agora para a adaptação acontecer já e começar a ganhar o seu espaço na equipa. Vamos lá ver o que é que acontece. Mas falando sobre as laterais, que têm sido um tema recorrente nos últimos dias na Luz, temos uma contrariedade recente. O negócio já estava algo complicado, mas este azar é capaz de ter deitado tudo por terra de vez. É que Pedro Malheiro sofreu uma lesão muscular na costa direita nos minutos finais no derby com o Porto, que terminou empatado a um gol e vai ficar de fora dos galvados entre 3 a 4 semanas. O lateral direito, o Boa Vista, que tem sido muito apontado ao Benfica, já tinha sofrido uma lesão parecida esta temporada, mas na coxa esquerda, e vai agora entrar em recuperação e vai falhar nos próximos jogos das Panteras. Curiosamente, não vai estar disponível para o jogo contra o Benfica. As águias já tinham feito uma proposta de 4 milhões de euros. O negócio estava a tardar em avançar e com este precalço deve obrigar o Benfica a olhar para alternativas. Esta época, Pedro Malheiro soma 11 jogos pelo Boa Vista, onde marcou dois golos e somou uma assistência. Por sua vez, no lado esquerdo, a situação também não está propriamente fácil. Álvaro Fernandes é um dos alvos referenciados pelo Benfica para o mercado de inverno, como alternativa ao flanco esquerdo, perante a possível saída de Jurásseco por empréstimo e a lesão de Juan Bernardes, continua a afastar dos ravados. No entanto, um obstáculo parece colocar o jogador espanhol longe da luz. De acordo com informações adiantadas pela Sky Sports, a lesão de Luke Shaw e a saída de Sérgio Reglion pode levar ao Manchester United a chamar o alvo das águias de regresso ao emblema da Premier League. Recorde-se que este jogador está emprestado pelos ingleses ao Granada. Atenção que Francisco Moura do Famalicão é visto como uma alternativa no mercado. O Benfica precisa mesmo de se mover o mais rápido possível para ter esta situação resolvida o quanto antes. não podemos deixar Morato no lado esquerdo no resto da época e é preciso apostar em alguém que possa dar outra qualidade a este flanco. Com Guedes e Jurásseco poderem sair, há também a possibilidade de Chiquinho deixar a luz. O meio das águias conta com vários clubes interessados. O Olimpiagos quer muito garantir Chiquinho. O conjunto grego pretende reforçar o seu meio-campo e olha para o português como o alvo ideal. O conjunto helénico tem olhado muito para o mercado nacional para reforçar o seu pantel. A dúvida parece ser se o negócio vai ser fechado já ou se o objetivo passa por o contratar com o terminar contrato com o Benfica. Além do Olimpiagos os turcos do Galatasaray e do Fenerbahçe também estão de olho no meio das águias. E apesar de haver vários clubes interessados ainda não surgiu qualquer proposta oficial. Nesta época Chiquinho alinhou em 16 partidas para o Benfica mas soma apenas 349 minutos em campo tendo feito uma assistência. O início do dia de hoje foi terrível com esta péssima novidade. Ele que foi um dos melhores treinadores de sempre do Benfica Svengoren Eriksson antigo técnico das águias revelou declarações à rádio sueca P1 que foi diagnosticado com cancro em fase terminal e que tem no máximo um ano de vida. Eriksson que orientou o Benfica entre 1982 e 84 e posteriormente entre 89 e 92 afastou-se do mundo do futebol para tratar da saúde em fevereiro do ano passado. Quando desempenhava o cargo de diretor desportivo do Karlstad sabe-se agora que tem um cancro no pâncreas e que não é operável. Pelo Benfica o treinador sueco de 75 anos conquistou 3 campeonatos 82,83 83,84 e 90,91 uma taça de Portugal 82,83 uma supertaça 1989 e ainda foi finalista da Liga dos Campeões 89,90 e da taça UEFA 82,83 um percurso absolutamente incrível não só pelos títulos mas também pela forma como revolucionou o futebol do Benfica na altura espero que seja possível fazer uma grande homenagem no Estádio da Luz a um dos grandes e merece-se uma grande homenagem em vida e que seja uma homenagem à Benfica espero que seja possível isso acontecer Depois desta péssima notícia é um bocadinho complicado fazer aqui uma transição mas vamos falar também sobre os resultados de outras equipas do Benfica passando primeiro para a equipa de futebol funino que está em vantagem no Seixalo o Benfica venceu de forma confortável o Valadares Gaia por 4-1 em encontro da primeira mão das meias finais da taça da Liga funina e colocou-se a vantagem para a segunda mão agendada para fevereiro Andréa Falcon aos 8 minutos Lúcia Alves com o golaço aos 48 Nicole Reis aos 53 e Maria Lido aos 83 foram as autoras dos golos que permitiram dar um passo muito importante rumo à final da competição mesmo apesar de Malice Smith aos 90 ainda ter reduzido ao cair do pano o Benfica terminou a gerir o desgaste para um mês bastante sobrecarregado em que ainda tem 5 encontros por disputar derrota na Liga dos Campeões de Volleyball o Benfica perdeu na recepção aos alemães do Berlin Volley na quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões por 1-3 as aias voltaram a dar uma boa réplica mas que foi insuficiente para derrotar este poderoso rival germânico começou forte um duplo 22-25 nos primeiros dois sets seguiu-se depois de uma reação dos encarnados 25-22 contudo no 4-7 os alemães mostraram a sua experiência e fecharam a partida com 24-26 depois do Benfica testado na liderança por 24-22 a formação liderada por Marcel Matos continua assim sem pontuar nesta edição da Liga dos Campeões seguindo no último lugar do grupo fechamos aqui com uma vitória no basquetebol o Benfica visitou e venceu o Galo Mar por 74 95 em jogo em atraso da segunda ronda do grupo A da taça Hugo dos Santos depois de perder a primeira partida frente a Oliveirense as águias controlaram-se sempre o encontro e conquistaram este triunfo de forma tranquila num encontro em que dominaram todos os períodos 18-22 23-31 17-19 e 16-23 as águias estiveram no poste de Terrell Carter o MVP desta partida com 14 pontos 8 ressaltos 3 assistências 2 roubos de bola e ainda 1 desarme de lançamento com este triunfo o Benfica soma 2 pontos e procura a qualificação para as meias finais da competição Amigo não te esqueças de participar neste vídeo e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar achas que Leandro Barreiro pode ser um bom reforço para o Benfica e já estás muito preocupado aqui com a questão das laterais das águias estou muito curioso para saber a tua opinião deixa um goste e subscreve o canal caso não o tenhas feito e escreve-me na caixa de comentários hashtag Mercado da Luz eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos a Benfica salas aos Benficistas